Voltamos a falar da criminalidade aqui na capital. Tem se tornado rotina crimes praticados por mulheres armadas de faca. Ontem à tarde, um trabalhador que estava em um ponto de ônibus foi rendido por um trio de usuários de drogas. Toda essa ação foi comandada por essa mulher que você está vendo aí no vídeo, que tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo que foi praticado na cidade de Pontes de Lacerda. Ela e os comparsas foram presos em flagrante por tentativa de latrocínio. Quem mostra pra gente é o repórter José Porto. Os moradores de rua vêm causando uma grande preocupação em Cuiabá. Claro que não é aí a grande maioria, mas boa parte deles tem problemas sérios já com a justiça e envolvimento criminal. Pelo menos a grande totalidade tem envolvimento com álcool ou drogas. E são pessoas que já foram abordadas aí por serviços sociais, já tentaram ajudar essas pessoas, mas eles acabam recusando e voltam pras ruas. Durante o dia, eles ficam numa condição de ajudar comerciantes, por outro lado, são flanelinhas, mas na realidade eles fazem uma espécie de monitoramento. Ficam escolhendo vítimas para crimes como furto e roubo. E essa população vem crescendo a cada dia. É preocupante em Cuiabá, principalmente nas praças, nas áreas centrais. O problema é muito sério. A polícia vem enfrentando aí muito trabalho com esses moradores de rua. E esses três aí, hoje, partiram para cima de um senhor que tinha acabado de sair do trabalho e tinha feito até um acerto numa empresa em que ele trabalhava. E essa mulher, na realidade, ela estava armada com essa faca. Ela partiu para cima dele e ele acabou reagindo. E mais dois amigos dela, esses dois rapazes, que também são moradores de rua, partiram para cima dele também. A sorte é que ele teve um apoio da comunidade lá, das pessoas que passavam pelo local. E logo em seguida, a polícia também chegou para conduzir aí os três para a prisão em flagrante. E ele conseguiu se livrar. Eles não levaram o dinheiro dele, mas por pouco, que ele não perderia a vida lá. Eu estava aí esperando um ônibus. Eu ia pegar um ônibus e os três chegaram em mim e colocaram faca, falando que é um assalto, querendo me roubar. E eu falo que não tinha nada. E foram, botaram faca no meu peito. Na hora que ela ia dar uma facada no meu peito, eu caí para trás. Sim, a mulher e mais dois caras para ajudar ela, os dois. Mas ela que apontou a faca? Sim, ela que apontou a faca para mim, querendo me desfaquear. A sorte, graças a Deus, que a população maravilhosa, a população foi e me ajudou. Eu não morri porque a população é maravilhosa. Eu agradeço muito a população. Nossa, porque eu não sou vagabundo não, eu sou trabalhador. Eu fui mandado embora, eu estou desempregado. E por pouco, o senhor fica sem o dinheiro do acerto? Sim, por pouco, quase eu perdo minha vida, eu perdo tudo, por pouco. Quase perdi tudo. O senhor está com a camisa manchada, rasgada, o senhor acabou caindo. Estou aí, me derrubaram. Aí ela que pegou a faca de mim aqui, graças a Deus que não entrou para a drenha. Estou aí, estou rasgado, desfaqueado. Graças a Deus que eu não morri. Estou vivo, agradecendo a Deus, que Deus é maravilhoso. Porque não era meu dia mesmo de morrer, não. Eu não fiz nada, eu estava esperando ir embora para casa. Só isso que eu queria chegar em casa, só. A polícia já identificou os três suspeitos aí, presos. O Antônio Marcos de Almeida, ele tem 32 anos, esse de estatura mais alta aí, de camiseta vermelha. Ele é conhecido como Bocaiúva. O outro comparsa dele é o Sandro Nunes da Crusta, em 31 anos, conhecido como Boy. E a mais perigosa dos três aí, Renata Rafaela Fernandes, conhecida como a Renatinha. Perigosa, da armada. E ela, na realidade, os policiais levantaram aí. Ela tem um mandado de prisão em aberto, desde agosto do ano passado. E é um mandado de prisão aí da Justiça Criminal de Pontes e Lacerda, na região oeste de Mato Grosso. Uma imagem do Marco Xavier e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto, para o Cadeia Neres.